A CIDADE NO BRASIL Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor. Se é isto ou aquilo. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto